Alô moçada, aqui quem fala é o DJ Robinho Jamaica, o The Angel Black. Estamos aqui para mostrar o nosso trabalho através do projeto Conexão Cultural, um incentivo do governo do estado do Maranhão e da SECMA, Secretaria de Cultura do Maranhão. A partir de agora, você vai conhecer o trabalho do DJ Robinho Jamaica, o The Angel Black. Vamos começar o clima! Vamos lá, vamos tocar as músicas que fazem o clima da galera! Cuxi! E o clima para cima! Pelô dos Gladiadores, toca a pedra! É o The Angel Black do clima! Vamos lá! Praça, turma de becimão, galera de piqueiro, os amigos que acompanham o trabalho do Angel Black! É o The Angel Black! É o The Angel Black! Sequência audaciosa do Angel! Vamos lá! é um sucesso pedra linda é a sequência Robinho Jamaica o clima bonito músicas de sucesso tocando pra galera o Angel Black Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica Robinho Jamaica Jamaica The Angel Black Puxa aí, show! Na sequência do Angel Melôs e Nadiadores Vamos lá! Robinho Jamaica Esse é audacioso Audacioso Audacia, carisma e o sucesso tocando Robinho Jamaica na sequência Esse é o clima Vamos lá! Dançando em coxina aí Você que tá em casa Se ligando Fazendo distanciamento social Mais coxinas pedras Com Robinho Jamaica Vai se ligando no trabalho do Angel É só as melhores e você curtindo A sequência do Angel Black Vamos botar mais um sucesso Comando DJ Robinho Jamaica Comando DJ Robinho Jamaica The Angel Black The Angel Black É o The Angel Black tocando as melhores e você se ligando Vamos lá! Mais uma! Robinho Jamaica Jamaica The Angel Black Show de músicas na sequência Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica Pelou do biquíni É show do DJ DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica Pra você que curte o meu trabalho Tá aí ó Ao vivo do Angel Black A sequência é show no clima DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica Abraço pra você que curte o meu trabalho Em qualquer canto do Brasil Aí você vai se ligar ó Estamos aqui Robinho Jamaica As pedras Vai fazendo passeio musical Robinho Jamaica The Angel Black Tocando as melhores e tocando o clima Vamos lá! Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica Tocando as mais mais e você curtindo Robinho Jamaica É pra você diretamente do estúdio Canares São Luís Baranhão Vambora! Robinho Jamaica Abraço meu mano Netinho Jamaica O Black Boy É Vamos lá! DJ Robinho Jamaica Você se liga as melhores pedras DJ Robinho Jamaica Belou no biquíni DJ Robinho Jamaica Esse aqui é o clima Alegria Descontração e o Robinho Jamaica Tocando as melhores Vambora! Sou as melhores e você curtindo comigo! Na sequência contagiante do DJ Robinho Jamaica Tocando o The Angel Black Robinho Jamaica Jamaica The Angel Black Vamos nessa tocar mais um sucesso Sly Fox no vocal Toca pra ti! Robinho Jamaica Robinho Jamaica The Angel Black Sente o clima! Robinho Jamaica Robinho Jamaica Robinho Jamaica Jamaica The Angel Black E o passeio musical! Vamos lá! Vem de a santa e filença É música linda e você curtindo a sequência Robinho Jamaica Jornal Transitions Bonito! DJ Robinho Jamaica Robinho Jamaica The Angel Black É, mostrando trabalho pra você! Tocando as melhores da sequência do clima! Robinho Jamaica The Angel Black DJ Robinho Jamaica Robinho Jamaica Robinho Jamaica The Angel Black Aí você vai conhecendo o trabalho do Robinho Jamaica através do projeto Conexão Cultural! I wanna be real I know this love for me to be É sucesso! Curte no clima! DJ Robinho Jamaica Robinho Jamaica Vem curtindo e dançar a sequência ao vivo! Robinho Jamaica Robinho Jamaica The Angel Black Aos simpatizantes Aos simpatizantes Aos amigos Aos fãs do Robinho Jamaica Ouvindo o meu trabalho! Puxi! I don't wanna go on without you Oh no DJ Robinho Jamaica Come back to me girl Come back to me girl And stay DJ Robinho Jamaica Robinho Jamaica The Angel The Angel Black DJ Robinho Jamaica Robinho Jamaica I know this love for me to be Oh darling you're for me DJ Robinho Jamaica Robinho Jamaica You know it's true Nossa turma da Grande Ilha São Luís do Maranhão I just can't stop thinking of you É o The Angel Black no clima Oh I can't pretend all the time That we spend a good day Wanna feel your love Feel your love in a favor I don't wanna go on without you girl Oh no Oh come back to me girl Come back to me girl DJ Robinho Jamaica Robinho Jamaica The Angel Black You know it's true E tocando as melhores pra você curtir e dançar I just can't stop thinking of you Toca DJ DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica Vamos tocar mais um sucesso galera Cuxa aí Robinho Jamaica É uma voz da outra pegada do sucesso DJ Robinho Jamaica Pelo do saudoso Daniel Danisplay Lindo, música linda Vamos lá O clima da sequência Robinho DJ Robinho Jamaica Vamos curtir e dançar o trabalho do DJ Robinho Jamaica Muita pedra na sequência DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica Chama da um abraço a minha filhota Maria Tereza Jajá o melô da Maria Tereza pra galera É o show Vamos lá Na sequência do The Angel Black DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica Eu no comando e você Vai dançando de casa hein Fazendo aquele isolamento social Mais curtindo músicas bonitas E a sequência vibrante do Robinho Jamaica Robinho Jamaica The Angel Black Essa aqui é uma festa DJ DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica Que lindo A sequência Robinho Jamaica Contagiando e tocando as pedras Pra você dançar DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica Vamos lá Segura o clima Toca The Angel Black Robinho Jamaica Clima pra cima As pedras tocando E a galera curtindo comigo Robinho Jamaica É vamos nessa rapazera Tocar mais um sucesso Da sequência DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica É o The Angel Black O melô da minha filha Maria Tereza É pedra Puxa aí Robinho Jamaica Jamaica The Angel Black Melô de Maria Tereza Curte DJ DJ Robinho Jamaica Vamos com Chiquinha Pedra DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica Maria Tereza Dumb Brown no vocal Elô de Maria Tereza Elô de Maria Tereza O sucesso do Angel Black DJ Robinho Jamaica Menta pedra Muita pedra Muita pedra Maria Tereza Puxa que é muita música bonita Maria Tereza Diz aí ó É reggae, é monta dez, monta dez, a sequência audaciosa do DJ Robinho Jamaica, o Angel Black. Diz aí! Pelo de Maria Tereza! É uma viagem musical! E pra comandar a festa tem... Robinho Jamaica, Jamaica, The Angel Black. O The Angel Black é a sequência! DJ Robinho Jamaica, DJ Robinho Jamaica, DJ Robinho Jamaica. Aí, música bonita e você acompanhando o trabalho do Angel Black, Melode Maria Tereza, Pedra Lida. Sempre um abraço a minha turma da Bachara, a turma de São Luís, galera de Togo e Terlando Maranhão. Tá todo mundo acompanhando agora, hein? Robinho Jamaica é a sequência! The Angel Black. DJ Robinho Jamaica. Pra cursinho e machucar, Maria Tereza, Pedra. Please, Mr. Postman. Go and give a money. Puxa aí, ó! É reggae. É reggae. É mota dez. É mota dez. A sequência audaciosa. Do DJ Robinho Jamaica. O Angel Black. Angel Black. É pedra demais, se liga! O The Angel Black mostrando o trabalho! Robinho Jamaica. The Angel Black. Pra você que acompanha os trabalhos do DJ Robinho Jamaica, tá aqui, ó, na reativação total! Robinho Jamaica, Jamaica, The Angel Black. Vocal do Mr. Bill, Mr. Bill Campbell, toca pra ti! DJ Robinho Jamaica. Fazendo passeio musical! Robinho Jamaica. Aí que é bonito! Muita pedra! Atualidade, presente, passado e futuro aqui na sequência! E o show! Aí que você puxa ela, ou você puxa ele, e dança coladinho, ó! Nesse clima! DJ Robinho Jamaica. DJ Robinho Jamaica. Vamos dançar! Aí você chama pra dançar! Toca bonito! Alô, Gris! Especial a toda turma que gosta das músicas do The Angel Black, na sequência! Vamos no passeio! DJ Robinho Jamaica. Tocando pra ti! Vai ter que se acostumar a dançar assim, ó! Coladinho! Na sequência do The Angel Black! Fazendo uma viagem musical! Os astros da música jamaicana! A minha sequência do The Angel Black no clima! DJ Robinho Jamaica. O que foi o show? O que foi o show? O que você chama? Robinho Jamaica! Jamaica! The Angel Black! É, tá só começando o clima e você vai curtindo as pedras que tocam o teu coração! A sequência é Robinho Jamaica através do Projeto Conexão Cultural! Vamos lá! É bonito! Uma viagem musical! Robinho Jamaica! Robinho Jamaica! Robinho Jamaica! The Angel Black! Pra você que gosta da sequência do Robinho Jamaica, toca! É um sucesso após o outro e você na viagem! Vamos lá! É um sucesso após o outro e você na viagem! O DJ que está no comando! Robinho Jamaica! Jamaica! The Angel Black! Vamos no show de músicas bonitas! Pra você! Robinho Jamaica! Jamaica! The Angel Black! DJ Robinho Jamaica! Melô do bairro Filipinho e São Luís! Toca! É pra chamar e dançar! Robinho Jamaica é a viagem de pedras! DJ Robinho Jamaica! É um sucesso após o outro e você curtindo e pirando na sequência do Robinho Jamaica! DJ Robinho Jamaica! Uma música linda tocando pra ti! Robinho Jamaica! Robinho Jamaica! The Angel Black! É a sequência Robinho Jamaica! Que lindo! Robinho Jamaica! Robinho Jamaica! Robinho Jamaica! The Angel Black! DJ Robinho Jamaica! Na sequência do Black Angel! DJ Robinho Jamaica! DJ Robinho Jamaica! So, um bug angel tell me that life is funny! But I can be the one that delivered in Richmond's morning! Robinho Jamaica! Robinho Jamaica! The Angel Black! On to my way where I will never stop shining! Two young hearts together! Beto McDean é do amor do reggae em São Luís do Maranhão pra todo o planeta através aqui, ó da sequência Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica É um sucesso após o outro Robinho Jamaica na sequência DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica A voz do Papa Zotinha Pelou da gata sonha Abraçando os amigos, curtindo o trabalho em qualquer canto Fazendo distanciamento social, mas claro curtindo muitas pedras essa sequência é Robinho Jamaica pra te balançar DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica É linda essa pedra Tá bonito demais, hein? Tá bonito demais, hein? sequência Robinho Jamaica Robinho Jamaica Robinho Jamaica Robinho Jamaica Fazendo passeio Vamos lá, vamos lá, meu trabalho aqui, ó É assim, ó, pra cima Robinho Jamaica Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica Robinho Jamaica Robinho Jamaica Robinho Jamaica Robinho Jamaica The Angel Black As vibrações e a sequência The Angel Black Vamos lá Melô da gata sonha Muita pedra DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica Vamos lá, tá lindo É, Projeto Conexão Cultural Sequência do The Angel Black Tocando pra vocês Jamaica Jamaica The Angel Black Bicima Bicima Calamapi Polo Kualafimambi Neko Kossumera Neko Itama DJ Robinho Jamaica Robinho Jamaica Robinho Jamaica Neko Kossumera Neko Itama Robinho Jamaica Jamaica The Angel Black Projeto Conexão Cultural Incentivo do Governo do Estado do Maranhão Da Secmar Na sequência Robinho Jamaica Vamos nessa, rapaziada O clima não para A sequência Robinho Jamaica Tocando mais sucessos Robinho Jamaica Jamaica The Angel Black É, tocando presente, passado e futuro Tocando pra rapaziada As músicas que fazem o clima da galera A sequência é muito especial O DJ Robinho Jamaica Cessa uma após a outra Robinho Jamaica Robinho Jamaica Jamaica The Angel Black Vamos tocar muito mais uma que marcou sucesso e toca pra galera no clima Vai! DJ Robinho Jamaica Robinho Jamaica The Angel Black Aqui a galera canta! DJ Robinho Jamaica Robinho Jamaica Robinho Jamaica Robinho Jamaica Robinho Jamaica The Angel Black The Angel Black Menudo Pato Donald DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica Robinho Jamaica The Angel Black É o trabalho, o reconhecimento DJ Robinho Jamaica Claro, nosso carisma pra você Robinho Jamaica Pedra Aos amigos Itapé, Curumirinho, um abraço A cara da minha amiga Fátima se amarra DJ Robinho Jamaica Robinho Jamaica O salão da região do Munir também, um abraço forte Diga Taca Pato Donald Do I Tunehouse A sequência Robinho Jamaica O Ibundo Pato Donald Yoko Ô Ibundo Pato Donald O Ibundo Pato Donald DJ Robinho Jamaica 언제 a gente vai falar Robinho Jamaica The Angel Black DJ Robinho Jamaica Robinho Jamaica Robinho Jamaica Robinho Jamaica Robinho Jamaica Você mata a saudade de que custe a sequência Você custe o clima, as pedras E o sequencião Robinho Jamaica Uma mesclagem das músicas que tocaram e fizeram sucesso As músicas que vão fazer sucesso E aquelas que você não pode esquecer Bacana pra ti Robinho Jamaica Robinho Jamaica The Angel Black Baca que é bonito Robinho Jamaica The Angel Black É um pouco do trabalho do Robinho Jamaica A sequência é pedra Clima bonito DJ Robinho Jamaica Bato Donald É lindo DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica Robinho Jamaica The Angel Black É legal, mostraram a trazer mais uma da sequência Robinho Jamaica Trazer mais uma da sequência Robinho Jamaica para finalizar com chave de ouro e fazer o clima bonito para o regueiro gostir Mais uma pedra na sequência Robinho Jamaica O The Angel Black Robinho Jamaica Robinho Jamaica The Angel Black DJ Robinho Jamaica 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 For a long time We have been suffering in this land Robinho Jamaica Jamaica The Angel Black DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica Now we have been fighting for freedom DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica For freedom Keep on moving Keep on doing it Keep on moving Robinho Jamaica The Angel DJ Robinho Jamaica Robinho Jamaica The Angel Black My brother DJ Robinho Jamaica Keep on doing it You got to stand up and fight for your rights My sister My sisters Robinho Jamaica The Angel Black 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 Men And Poors In this cruel city DJ Robinho Jamaica Too much sorrow And Slavery From Africa To America Now we have been fighting for freedom From Asia Robinho Jamaica From Asia to Cuba Robinho Jamaica The Angel Black The Angel Black Keep on doing it Keep on moving DJ Robinho Jamaica DJ Robinho Jamaica If you look forward to hearing In